Carreata da Semana da Pátria do Colégio Ícaro Bom dia, que felicidade! Olha, hoje é 7 de setembro, dia da independência. Estou aqui ao lado da Deuziane, que trabalha aqui no Colégio Ícaro, é coordenadora. E vai falar pra gente sobre essa realidade que acabamos de realizar, que é a carreata do Colégio Ícaro do dia da independência. Deuziane, fala pra gente como foi a organização. Pois bem, bom dia a todos. Nós, nessa data, sempre, todos os anos, como todo mundo sabe, nós realizamos o desfile cívico. Porém, este ano, infelizmente, não foi possível. Mas nem por isso nós deixamos de lado essa data. Nós organizamos os alunos, as turmas, para fazer homenagens. Que é o que nós estamos precisando no momento. É ter esperança, ter fé que tudo isso vai passar. Então, todas essas homenagens, os cartazes, as faixas, foram com mensagens positivas. Mensagens de fé, de esperança. Na qual, nós homenageamos os profissionais da educação, os profissionais da saúde. Nós também nos solidarizamos com as famílias que perderam os seus entes queridos por conta da pandemia. E também, homenageamos os profissionais dos serviços essenciais. Esses que nunca pararam. Então, assim, a organização, nesse ano, foi diferente. Foi essa forma que nós encontramos de passar essa mensagem de fé. Uma mensagem positiva que vai passar e vai ficar tudo bem. Que maravilha, Deusinha. Agora, aproveita, você está já na íntegra. Fala para a gente quais são as novidades de 2021. Pois bem, 2021, nós, como já foi dito, nós estamos com fé que tudo isso vai passar. Então, estamos aguardando muitas novidades que temos para 2021. Não é isso, Narilha? É isso mesmo. Bom dia a todos. Nós estamos ansiosos para estar todo mundo junto novamente. E sim, estamos preparando muitas inovações para que 2021 seja alegre. A gente esteja todo mundo junto novamente. Seja um ano diferente. Nós, como sempre, o Colégio Icro inova em vários pontos. Nós temos aqui várias novidades em relação à robótica. E estamos, não somente à robótica, mas em outras, várias outras áreas. Então, nós convidamos a vocês, aguardem. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar ao nosso novo normal, se Deus quiser. Obrigado, Deuziane. Colégio Icro, um voo para o futuro. E agora você vai acompanhar na íntegra um pedacinho da nossa carreata da independência do Colégio Icro. A ameaça do Colégio Icro e da independência do Brasil. Colégio Icro e da Academia I pneu. A ameaça do Colégio Icro e do Toucan. Obrigado a todos os profissionais da linha de frente. Parabéns por fazer arte e cultura. Estamos todos juntos, essa é a homenagem pelo Guia da Independência. Com o Colégio Límpano, todos os profissionais que estão aqui fazendo tudo o que é possível. Agradecemos todos que nos ajudaram a fazer essa carreata. Colégio Límpano, que vem fazendo o trabalho diferenciado, junto com vocês.